Eu sonhei e esperei por seu amor E meu coração se acostumou a sonhar com você E de repente eu te encontrei Eu vi no seu olhar a paixão que eu sonhei pra mim Quando eu te vi, acreditei que o amor não era só um sonho meu Eu acordei e o mundo inteiro acendeu Não para de brilhar e o meu olhar só veio o seu Eu encontrei